Esse aparelho é um aparelho de fotografia em 3D, que a gente pode fazer comparação de imagens, que a gente pode fazer simulação de alguns resultados, para que o paciente tenha uma ideia de como ficará o resultado da cirurgia ou do preenchimento. Ele é mais utilizado aqui na clínica para simular resultados de prótese de mama, e que a gente tem uma tabela grande de variação de prótese, de volume de prótese, para a gente experimentar em cada paciente. Então, eu aproveitei uma foto minha antes da minha cirurgia. Quem veio acompanhando sabe que eu fiz um lift, então eu decidi colocar a minha foto para fazer essa comparação. A gente consegue, em vários ângulos, mostrar o resultado da cirurgia. Eu tinha um pequeno budogue, isso aqui me incomodava. E com o lifting, isso foi tracionado, foi trabalhado esse pedacinho aqui. Então, a gente pode ampliar, voltar à textura normal da pele. Aqui, a gente consegue ver a melhora desse volume, em vários ângulos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.